Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de agosto, agora são 3h23 da tarde e quero deixar registrado que hoje meu irmãozinho nasceu, o Luca, nasceu a meio dia e 48 e eu tô muito feliz. Hoje eu tô aqui em Campinas, mas eu vou pra Itapira visitar ele, eu pretendo filmar pra vocês. E não tá podendo receber visita no hospital, tá? Então por isso que eu não posso ir. Conta do Covid, gente, muita coisa muda, né? Essas coisas de hospital, então maternidade tem que ter super mais cuidado. E hoje a minha irmã tá vindo aqui gravar o seu primeiro vídeo pós-cirurgia de ASMR. Pra quem não sabe, ela tem um canal de ASMR, Letícia Galvão. E ela ficou off esse um mês e pouquinho porque ela fez uma cirurgia ortognática. Ela consertou os ossos da face que entortou, conforme o crescimento dela. Ainda teve um cisto que classificou, bastante coisa, mordida errada, enfim. E agora eu quero ver um ASMR, gente. Antes dela chegar, já preciso colocar as coisinhas lá. Gente, ó bagunça. Ô senhor do céu. Eu tô esperando ela chegar. A Angel, eu acho que... Cadê minha menininha? Minha menininha tá no quartinho dela. E eu montei o quartinho dela em vídeo pra vocês verem como é. Também vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo de como montei o quarto da Angel. E, gente, já falo com vocês. Eu vou guardar aqui. E já falo com vocês. Pera aí. Eu acabei de receber do meu pai um videozinho do Luca. Olha, gente, meu irmãozinho. Olha. Olha isso, gente. Ai, eu vou chorar de felicidade. Ele é muito lindinho. Olha que pacotinho. Ai, gente, tô ansiosa pra conhecer ele quinta-feira. Tá sonhando. Tá sonhando. Essa aqui ciumenta. Ela veio na primeira vez que eu vi o vídeo. Ela veio aqui no meu copo. Olha, quem que é esse neném? Quem que é esse neném? Quem que é, filha, esse neném? De quem que a gente tá falando? É o Luca. O Luca nasceu. Gente, agora eu vou tirar essa roupa de cama. Porque já faz mais de uma semana. Fica até duas. Até o Rodrigo veio e dormiu aqui a semana toda. Então eu vou tirar esse lençol. Pra lavar. O lençol do colchão e esse lençol. Fica sujo, né, gente? Vou colocar aqui. A Tim! Saúde! Então eu vou trocar. Esse aqui eu troquei ontem. Então esse aqui também tem. Mas eu adoro, gente, essa extravesseira aqui que é de... Olha isso, é da Turma da Mônica. Eu comprei na Tok Tok uma vez. Tinha todo jogo de cama, mas eu resolvi comprar só os de extravesseira. Então já, meio salgadinhos. Ai, achei uma graça. E... Sempre um lado em rosca, né? Isso aqui, gente, é muito bom. Isso aqui é uma capa... É... Ai, eu esqueci o nome dessa capa. Antes de alguma coisa. Ai, gente, eu vou lembrar o nome. Tipo, se cai água, não cai no colchão. Eu esqueci o nome mesmo. Tipo, deu branco. Como tá frio, eu não tô pondo a coxa de cama. Tô pondo o edredom. E já vai acabar a bateria. Gente, eu vou rapidinho aqui pra vocês. Se acabar, acabou. Minha irmã chegou. Gente, não é possível. Eu tô gravando vlog, ó. Fala oi pro vlog. Ai, ó, que... Fala oi pro vlog. Oi, gente. Olha a carinha dela, gente. Tá uma bolachinha. Então, hoje eu saí de casa, saí da cama. É que esse neném aqui... Gente, coxa aí pra mim. Ai, me ajuda aqui. Ai, socorro. Ai, eu não posso fazer esforço físico. Ai, isso é uma cobertinha. Puxa aí. Tem mais rápido. Aí você vai gravar. Minha irmã vem vira mais de CMR, gente. Puxa ali. Pra tirar as dobras. Ai, eu tô fazendo muito esforço físico. Ai, meu Deus do céu. E não quer morar sozinha? Ai. Ai, gente. Olha isso, gente. Ficou muito chato. Ai, que linda. Fala assim, você vai voltar aqui o seu canal quando? Fala pra eles. Porque eu não sei. Eu vou voltar. Vou voltar a gravar a cena. Hoje. E tem um que você editou, né? Ainda não. Você saiu hoje. Você saiu do posto de Irmã Mais Nova hoje. Ah, tá. Eu ia sair da onde? Eu nem tô saindo. Não, é que ela era a minha caçula. Agora ela não é mais. Tudo bem, gente. É homem. Isso aqui precisa tirar, né? Que você colocou aqui. Ah, fala que você não gostou. Amei. Pronto, gente. Caminha arrumada. Bateria acabando. E a outra aqui escolheu roer o osso aonde? Você escolheu roer o osso aonde, filha? É aí, nos lençóis pra lavar. Tá cheirinho, mãe? Tá? Cheirinho, hein? É cheirinho, hein? Gente, agora eu vou deixar a câmera com a minha irmã e eu vou aqui no mercadinho, aqui da rua, pegar umas coisinhas e levar o lixo lá no... aqui, rolê do condomínio. Aí eu vou filmar pra vocês aqui embaixo enquanto ela grava, porque daí aqui fica mais silêncio, né? A hora que eu sair pra ela gravar e tudo mais. E aí eu já explico pra vocês o que eu quero fazer hoje de receitinha. Tô fazendo agora um chocolate quente. Você não vai querer mesmo, né? Você tomou o refri, né? Pode. Coloca o maisena. Eu prendi com a Monique. Uma colher cheia de maisena antes de ferver o leite, aí você põe o chocolate, aí você vai engrossando. Tô esquentando a chapinha pra fazer... Pão. Como eu tô fazendo a chapa, eu lembro muito da mãe, porque ela fazia isso. Isso aqui já vem um pão já envelhecido, né, gente? Porque a gente pegou ele no sábado, na tarde, e aí você faz ele na chapa, é um jeito de não desperdiçar, porque ele fica crocante. Então volta, aí eu coloco assim, pra as manteias vai derreter. O que que foi? Eu queria eu pra comer. Ah, é verdade. Minha irmã não pode comer, por isso que eu ofereci o chocolate quente. Aham. Ela só pode comer com a vinha, né? Só na vinha, aí derrubou esse da vinha, são dois meses, né, na vinha. Aí derrubou e devolto a mastigar. Nossa, socorro! Gente, olha, eu não sei se é da minha cabeça, mas eu sou assim. Ai, queimei. Não sei se é da minha cabeça, mas eu sou assim. Quando alguém tá fazendo pra mim, parece que é muito mais gostoso. Se é o pão da chapa do vô que ele tá fazendo pra mim... Você quer que eu faça pra você? Obrigada. Mas é... Eu não sei se só eu tenho isso, mas acho que com certeza mais pessoas têm. De achar que a comida é sempre da casa do outro, mais gostosa. Quando eu vou na casa da minha avó, já sinto o cheiro, gente, como rasco o prato. Olha, já tô sendo bem. Ai, que inveja. Acho que eu nunca senti tanta inveja de alguém na minha vida, gente. Calma, você vai poder voltar a comer em breve, ó. Esse aqui já tá engrossando. Chocolatinho quente, gostoso. Cremoso. E o outro meu café da tarde, enquanto a bebezinha aí, vai editar vídeo de ensinei pra vocês. E aí, gente? Quando eu tinha? Ah, você tava com 16, 17? Já deve saber alguma coisa, né? 16, 17? Ó, gente, que delícia. Quem diria que minha irmã ia ficar cozinheira? Ninguém dava nada pra mim, gente. Não, isso é verdade. É, eu não sabia fazer o miojo, queimava o arroz. Porque... Porque ela era ruim na cozinha. Não, mas ela nunca me ensinaram, né, cara? Ela nunca gostou que eu fosse pra cozinha, porque ela tinha medo. E ela é uma pessoa que gosta de botar a mão em tudo e não deixa ninguém botar a mão, porque ela tem ciúmes da comida. Então, eu não aprendi muito. Ai, gente. Agora é o meu cantinho preferido. Já tá falando com vocês. Tchau, gente. Gente, eu aqui, ó. Ela tava até agora ligada no 220, correndo, pulando. Olha só, gente. Já senti. Feitou aqui. Mamãe, gente, tá muito bem, gente. Ela tá caindo com a cabeça. Tô até com o cara. Tirei o braço. Eu tô inquietando. Que fofa, gente. Vem, filha. E levam pra 200 alunos toda semana. Aí. Gente, bom dia. Bom dia. Não deu pra gravar ontem à noite, porque eu tava com muito sono, muito dor de cabeça. Minha irmã tava aqui, ainda fui levada embora. E aí, eu resolvi descansar. Aí, hoje já é de manhã. E eu vou finalizar esse vlog pra começar um outro vídeo aqui pro mix. Aí, hoje eu tenho teatro o dia inteiro. Então, hoje eu não vlogo, porque eu tenho aula online o dia todo. Eu tô no PA1, pra quem não sabe, no Lato Naima. A outra já funcionou minhas comprinhas aqui de artesanato. Vem pra cá, já. Vem pra cá. Então, é isso, gente. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Mas, quinta-feira, eu espero filmar o rostinho do meu irmão pra vocês darem uma olhadinha. Porque ele é muito fofo. Muito fofo. E, então, quinta-feira eu vou visitar ele. Então, é isso, gente. Depois eu vou gravar mais bate-papos pra vocês. Agora eu vou dar uma descansada. Eu vou editar vídeo antes de começar a minha aula. Que é depois do almoço. Um beijo enorme pra vocês. Siquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!